São Paulo sempre cria novas emoções. Cria cultura para todos. Cria experiências novas. Cria diversão que contagia. Cria histórias que emocionam. São Paulo cria talentos todos os dias. Prefeitura de São Paulo. Correio e branco. Depois do lado em seu manto. Deixando a passarela colorida. Chega a hora de esquentar os tambores. O repito anuncia assim. Lá vem a nossa bateria. É um raro prazer. Você é sedução. Alimenta a batida do meu coração. Colorado você é minha alegria. O prazer é pura tradição. É um raro prazer. Você é sedução. Alimenta a batida do meu coração. Colorado você é minha alegria. O prazer é pura tradição. Vem que vem. Dupeza, beleza, amor. Dupeza, d'amor. Um flor de conquistas. Sempre te amei demais. Colorado você é minha vida. Meu sangue. E como é vermelho e branco. Vem estupado em seu manto. Beijando a passarela colorida. Chega a hora de esquentar os tambores. O repito anuncia assim. Lá vem a nossa bateria. É um raro prazer. Você é sedução. Alimenta a batida do meu coração. Colorado você é minha alegria. O prazer é pura tradição. É um raro prazer. Você é sedução. Alimenta a batida do meu coração. Colorado você é minha alegria. O prazer é pura tradição. Vem de bem. Vem de bem. Vem de beleza do amor. Suntimeza do amor. Um flor de conquistas. Sempre te amei demais. Colorado por trás. Você é minha vida. Meu sangue. E como é vermelho e branco. E estupado em seu manto. Beijo pra passar ela colorida. Chega a hora de esquentar os tambores. Lá vem a nossa bateria. É um raro prazer. Você é sedução. Alimenta a batida do meu coração. Colorado você é minha alegria. O prazer é pura tradição. É um raro prazer. Você é sedução. Alimenta a batida do meu coração. O prazer é minha alegria. O prazer é pura tradição. Ao vivo mais uma edição do No Mundo do Samba. Boa noite pra você internauta que está ligado aqui na Just TV. Mais uma edição do No Mundo do Samba. Colorado do Brás. Que honra receber essa escola. Maravilhosa. De muita tradição. Tiagão. Você vê Silva. Cantando cada vez mais. Me lembrou o neguinho da beija-flor. É mole? É. É isso aí. Salve, salve, Silva. Hoje mais um programa especial. Domingo o grande final do Samba e Enredo da Colorado do Brás. E a diretoria da escola realizou uma parceria conosco aqui. Pra levar pro internauta a emoção dos seis sambas finalistas. Ou seja, um dos sambas que será cantado aqui nesta noite. Será o samba oficial da escola pra 2012. Ou seja, semana que vem no YouTube já vamos ter o samba já aqui no estúdio 2012 da Colorado. A verdade é o seguinte. Muito boa noite. Salve, salve, rapaziada. O negócio é o seguinte. Disseram que a gente era louco e a gente acreditou nisso. A gente trouxe pra cá a finalíssima do samba da Mancha Verde. É Mancha Verde ou é a Colorado do Brás? Fizemos a finalíssima da mancha. E agora estamos trazendo a Colorado do Brás. Que pra nós é uma honra receber a rapaziada. Aliás, simpaticíssima rapaziada. Parabéns pela simpatia de vocês. E a gente vai mostrar aqui seis sambas, seis. Seis sambas concorrentes a ser o samba oficial do Carnaval 2012. Tá certo? E você, você internauta, você vai poder votar. O seu voto vai ter peso. Vota. E qual samba você acha que é o melhor dessa noite aqui? Pode votar sim. Por que que você tá dando uma de Gil Gomes? Você tá meio Gil Gomes. É responsabilidade. Não é fácil não. Aliás, eu quero cumprimentar aqui todos os compositores. A gente sabe que hoje em dia fazer samba enredo no Brasil, especificamente em São Paulo, não é fácil. É uma disputa muito grande. Rapaziada gasta muito dinheiro aí. E sofre muito. Então eu quero aqui parabenizar todos que chegaram nessa grande final. E você, Silva, antes de eu passar aqui pra galera que tá vendo hoje pela primeira vez o tema da escola, já chamo os primeiros compositores do primeiro samba, que eles já vão se posicionando aqui. Samba número... Mas tem que ser igual foi o... Como se fosse numa quadra. É mesmo? Com aquela emoção. Vamos lá. Primeiro samba da noite. Compositores. Não, não, peraí, para. Ah, já sei, já sei, já sei. Eu vou sacanear. Não, já sei, calma. Eu vou sacanear. Peraí, peraí. Eu vou sacanear. Eu já sei o que você quer. Já sei o que você quer. Bota o cada. Agora sim. Vamos fazer assim, olha. Primeiro samba da noite. Compositores. Cesar Vila Maior. Wellington Soares. Marcos Buba. Marcão Imperador. Rodrigo Chará. E Alex Balanço, rapaziada. Pode chegar. Enquanto eles vão se posicionando aqui, aqui no centro aqui, com a rapaziada passando o som cavaco. Só lembrando você, internauta, que o tema da Colorado do Brás para 2012 é o seguinte, Silva. Quem sonha não desiste de lutar. Tem tudo a ver com aquilo que nós falamos aqui. É verdade. Enquanto a galera está se posicionando, dá aquele recado do Tornado, Fernando. Aquele recado especial que eu tenho honra de trazer aqui toda semana. Você que tem um evento, você que tem uma festa. Qualquer tipo de evento, Tornado Samba Show. Você pode ligar, você pode acessar. E você vai ter um grande show para qualquer lugar do Brasil. Você pode contratar Tornado Samba Show. É um show que é nota 10 em alegria. É 10 em samba. É 10 nas passistas mais lindas do carnaval. E o mais importante. É um show que tem um preço que cabe no seu bolso. Você pode acessar o site do Tornado. TornadoSambaShow.com TornadoSambaShow.com E você vai ter todos os detalhes. Todos os detalhes. Aqui. Desse recado dado aqui. No programa No Mundo do Samba. Voltando aqui para o estúdio, Silva. Vamos então receber aqui o primeiro samba da noite. Você chama e a galera sai cantando lá. Quero agradecer vocês pelo carinho da presença. Muito obrigado pela participação. Primeiro samba da noite. Cesar Vila Maior. Wellington Soares. Marcos Buba. Marcão Imperador. Rodrigo Chará. E Alex Balanço. Chegou a hora rapaziada. Boa sorte. Vamos lá. Alô comunidade. Agora é a fera hein. E com o coração batendo forte. Muito forte. Vamos unidos. Arrepia. Colorado. Vamos nessa. Sou colorado. Eu sou. Amor na minha vida. Hoje eu vou cantar. Quem sonha não deixe de lutar. Eu sou. Sou colorado. Eu sou. Amor na minha vida. Hoje eu vou cantar. Quem sonha não deixe de lutar. Colorado. Vai brilhar na minha escola. Na minha vida. Vencer. Um sonho é durabagar. Adormecer. Viajar. Em sua criação. Realidade. Realidade. Ou mera ilusão. Um desejo a se desandar. Sou na criança. A imaginação. Onde a letra de um corpo encantado. Voando. Sou super-herói. Personagem que a mente. E você te constrói. O jovem. Um brilho. No olhar. Camino lançado. No ar. A conquista. Alcançar. O sonho. A realizar. O jovem. O jovem. O brilho. No olhar. Camino lançado. Pro ar. A conquista. Alcançar. O sonho. A realizar. Eu vou. E vou te levar. A viajar. Ao mais belo lugar. A sorte que vai transformar. Pode apostar. Eu sou. O eterno amor. A união. O doce latão. Desejado. O grito de gol. A córdia. De um violão. Estrela. Da televisão. O mundo melhor pra viver. Fazer união. O sonho. O eterno e branco. Eu sou campeão. Eu sou. O colorado. Eu sou. Amor. Na minha vida. Hoje eu vou cantar. Quem sonha. Não desiste de lutar. Eu sou. O colorado. Eu sou. Amor. Na minha vida. Hoje eu vou cantar. Quem sonha. Não desiste de lutar. Colorado. Vai brilhar. A minha escola. Na avenida. Vencer. O sonho. Adoravaca. Adorecer. Viajar. Quem sou. A criação. Realidade. Comer. A ilusão. O mistério. Assim de lutar. Sou. Na criança. A imaginação. Sou. Nas índias. E um mundo encantado. Quando sou. Super-herói. Personagens cadente. Inocente. Constrói. Um jovem. Um brilho. Um olhar. Canudo lançado. Pro ar. A conquista alcançar. O sonho a realizar. Um jovem. Um jovem. Um brilho. No olhar. Canudo lançado. Pro ar. A conquista alcançar. O sonho a realizar. Eu vou. E vou te levar a viajar. Ao mais belo lugar. A sorte. Me vai transformar. Pode apostar. Eu sou. O eterno amor. A união. O doce latão. Desejado. O pinto de gol. Acordes. De um violão. Enfilar. A televisão. O mundo. Melhor. Para viver. Fazer união. O sonho em vermelho e branco. Eu sou campeão. Eu sou. Sou colorado. Eu sou. Amor na minha vida. Hoje eu vou cantar. Quem sonha não medite de voltar. Sou colorado. Eu sou. Amor na minha vida. Hoje eu vou cantar. Essa é a hora da minha vida. Valeu, 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 colorado do braço. Aí foi então o primeiro samba da noite. Compositores. Cesar Vira Maior. Wellington Soares. Marcos Buba. Marcão Imperador. Rodrigo Chará. E Alex Balanço. Gostei do samba, hein? Parabéns aos compositores. Parabéns. Boa sorte na final domingo. E já que estamos falando em final. Aconteceu a final da escola de samba Império de Casa Verde no último sábado. Nós estivemos lá. Muito bom. Grande festa. Nós vamos aproveitar agora para ver como foi a final do Tigre Guerreiro Carnaval 2012. Vamos acompanhar. A gente volta já. Na ótica do meu Império, o foco é você. Esse é o nosso tema para o Carnaval de 2012. Em Império de Casa Verde. Para sair de vocês. Amém. Alô, nossa Iberiana. Alô, Tigre. O mundo te espera. E aqui tem... Refletindo no estrelho Ele Na imagem inteira Fênis E na mente uma visão E faz sonhar A mente Sendo se funcionar Refletindo no estrelho Ele Na imagem inteira Fênis E na mente uma visão E faz sonhar A mente Sendo se O que me mandou Vem meu amor Olha pra mim E aqui eu sou Sou casa Verde na ferida Vem pra ver Essa viagem Que vacina Brilhou O sol do Egito No livro A transformação Surgirá minha sonho Mudar a história Nas civilizações Mar e terra Como acontece ao solar Cariclista Briga para enxergar Poder habitar Visualizar O que é? Programs O que é? Mira o Deus Biz Pra gente falar É? Reclencerá nossa vida caramelo Eu vou, eu vou Corre essa onda Que foi um curso O quê? É desgraçado Cadê a mulher que mora Que foi milionário Reclencerá nossa vida É um pequenino É um pequenino pra ver Mas da vez o sorrer A precisão Da beleza Essa noturna a missão Eu vim do céu, a terra é azul, um banho de luz, tecnologia, posso observar toda a magia que tem? Magia, mexe! Se Deus é todo o mundo, eu sou bem, 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 eu sou bem. Eu sou bem, 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 eu sou bem. Grande final da Império de Casa Verde, parabéns à diretoria, parabéns à escola, inclusive o Império que não para. Sexta-feira, 9 de setembro, a partir das 9 da noite, tem a Império Festifolia, aquecendo os tamborins para os ensaios de 2012. É a primeira vez que na quadra da Império de Casa Verde vai ter um show do Turma do Pagode, a abertura com os shows de vários grupos de pagode, ingressos e reservas e informações. Você tem no 2221-6400 e também no 2283, 21 horas, Império Festifolia. Mais uma vez, obrigado, comunidade da Casa Verde, pelo carinho com a gente. Vamos lá, Silva? Vamos lá, próximo samba. Segundo samba da noite. Não, peraí, peraí, de novo. Viu? Bateria! Agora vai. Segundo samba da noite. Matheus X9, Shazam, Luiz Buti e William Tadeu. Quem canta Diego e o Matheus, vamos lá, gente! Boa sorte, rapaziada, vamos lá! Um, dois, três... É meu colorado, eterna paixão Batendo mais forte no meu coração É emoção, sentimento de amor Na alma de um sonhador É meu colorado, eterna paixão Batendo mais forte no meu coração É emoção, sentimento de amor Na alma de um sonhador A fantasia, a fantasia me leva Fecho os olhos pra ver O que parece o zão No mundo do sonho pode acontecer A rua me faz comido Anjos estendem seu pé Plata que come de canto No doce remílio Me sinto no céu E vou em aventuras voar por aí Ser seu herói no que está no fim Com a luz do teu sorriso familiar O sonho traz a praia Meu coração de estudante Segue adiante Vai buscar Viajando na fantasia O mundo para conquistar Meu coração de estudante Segue adiante Vai buscar Viajando na fantasia O mundo para conquistar Quem um Imam Quem dera tempo Freitas do meu coração P segmentos de Skittvor Meu coração de estudante A vibração, a verdadeira É vencedor Buscando o ponto da força maior Queremos um mundo melhor É carnaval Hoje a alegria vai brilhar Quando a magia então virá Quem sonha não desiste de lutar É o meu colorado, é terra a missão Bater o mais forte do meu coração É emoção, sentimento de amor Na alma que eu sonho É meu colorado, é terra a missão Bater o mais forte do meu coração É emoção, sentimento de amor Na alma que eu sonho Fantasia, a fantasia me leva Feche os olhos pra ver O que parece ilusão No mundo dos sonhos pode acontecer A noite me faz menino Anjos estendem seu véu Fada, fio, homem de branco Do doce delírio Me sinto no céu E vou Em aventura do ar por aí Ser seu herói No que está a cumprir A luz do teu sorriso a minha O sonho da aça Pra realizar Teu coração De estudante Segue adiante Vai buscar Viajando Na fantasia O mundo para conquistar Meu coração De estudante Segue adiante Vai buscar Viajando Na fantasia O mundo para conquistar Quem quer ter sorte no jogo e no amor E encontrar você Riqueza de maior valor Meu bem querer Com grito de gol Emoção que alucina Na vida são a adrenalina Ser vencedor Buscar encanto na força maior Queremos um mundo melhor É carnaval Quando a alegria vai brilhar Quando a batida vai virar Quem sonha não tem sorte de lugar É meu colorado Eterna paixão Batendo mais forte O meu coração É emoção Sentimento de amor Na alma de um sonhador É meu colorado Eterna paixão Batendo mais forte O meu coração É emoção Sentimento de amor Na alma de um sonhador Chegou a colorado Valeu, Diego Valeu, Matheus Muito obrigado Boa sorte pra vocês Nessa disputa Na grande final De domingo Silva, não sim, então Pra quem ligou o computador agora Pois é Muito obrigado Ao Matheus X9 O Shazam Luiz Gute O William Tadeu Rapaziada do Segundo Samba Se apresentar na noite de hoje Fica o nosso abraço aí A todos os compositores Que fazem parte das parcerias Não foi possível Em virtude do nosso espaço aqui Ter todo mundo Mas os representantes aqui Representam a parceria A toda parceria Terceiro Samba Silva Terceiro Samba da noite Arakém Aderildo O endereço exato O endereço exato de onde vai acontecer A grande final será domingo Domingo A partir das 14 horas Com a entrada franca Na Avenida Cruzeiro do Sul 808 Ao lado do Shopping D Grande final Domingo Avenida Cruzeiro do Sul 808 Ao lado do Shopping D A partir das 2 horas da tarde Próximo Samba Bateria Terceiro Samba da noite Compositor Arakém Aderildo E André Nova União Boa sorte Rapaziada Chegou a hora Vamos lá Intérprete Arakém Tá ali Pela primeira vez No mundo Samba Leilton É com você Mais uma vez Vambora 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 Pega a senha Pega a senha Porque vai começar A sessão dos carregos Alô meu presidente Alô bateria Colorado do Bras A realidade Que tomou Fogão de fechar Olha o show Olha o show Olha o show De vermelho e branco Eu vou me ensinar Eu sou colorado Pode acreditar Sonhando acordado É carnaval Meu sonho é especial De vermelho e branco Eu vou me ensinar Eu sou colorado Pode acreditar Sonhando acordado É carnaval Meu sonho é especial E amor Feche sonhadoras Vão se libertar Feche os seus olhos Eu vou te conquistar Bom é ser criança Ter esperança E sempre sonhar Estudar Batalhar o meu dinheiro Eu tenho é só brasileiro Não desisto de lutar Viajar O mundo explora Se entrega a magia E a bateria vai te arrepender Quem quiser pode apostar A sorte está lançada O brilho no olhar A paixão e o calor É o quê? É o amor Quem quiser pode apostar A sorte está lançada O brilho no olhar A paixão e o calor É o amor A bola que vai dar de pé em pé Esclare a galera No brilho de cor Nas telas O pago da fama A minha estrela brilhou Jogando a vida mais terna Buscando o mundo melhor E eu vou de colombinas Dei confete e serpentina Que lembrando Os antigos cantos Se terem branco Eu vou de colombinas Eu sou colorado Pode acreditar Sonhando acordado É carnaval Meu sonho é especial Eu sou colorado Pode acreditar Sonhando acordado É carnaval Meu sonho é especial Amor a mente Mente sonhadora Vamos te libertar Feche Feche os seus olhos E o povo te conquista É carnaval O povo é ser criança Ter esperança E sempre sonhar Isso dá Batalhar o meu dinheiro Eu tenho fé Sou brasileiro Não desisto de lutar E achar O mundo Explora Se pega É macia E a madeira Mas já deve É amor Quem quiser Pode acreditar A sorte está Loçada O brilho do olhar A paixão e o calor É o amor É o amor Foi a bola A bola que bola de frente Explora 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 a galera Com o rito de cor Nas belas Eu sou, eu sou colorado, pode acreditar, sonhando acordado, é carnaval, meu sonho é especial, de vermelho e branco, eu vou descerar, eu sou colorado, pode acreditar, sonhando acordado, é carnaval, meu sonho é especial, de vermelho e branco. Está encerrada a sessão de descarrego, fui! Está encerrada a sessão de descarrego, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Valeu, valeu, então daqui a pouquinho tem mais três sambas finalistas, a gente volta já, se liga aí. Se liga no mundo do samba chegou, Raul Machado, a moleque.